Oi meninas e meninas, vamos fazer o bolso embutido simplificado, bolso embutido para iniciante. Eu fiz neste casaco, e esse casaco está abaixo na descrição, está passo a passo e também é para iniciante. Nunca costurou um casaco? Esse com certeza você vai conseguir costurar. Nunca fez um bolso embutido? Esse eu fiz exatamente para você iniciante que nunca fez um. Então, vamos lá cortar e costurar? Aqui eu vou usar esse tecido aqui, porque vocês vão enxergar um pouco melhor, já que o tecido do casaco é um pouco mais escuro. E eu quero que vocês prestem bem atenção e vejam como é muito simples e facinho para iniciante fazer esse tipo de bolso. É um bolso embutido totalmente descomplicado. Então, aqui como o branco dos dois lados é igual, eu escrevi aqui, ó, avesso, tá? Então, aqui nós estamos no avesso e você vai fazer a marcação 15 e 1,5 de largura, tá? Você vem com a sua régua aqui, passa 15, 1,5 daqui e aí traça de novo o 15, tá? Certifica que tem 1,5 aqui e aqui também, para ficar da mesma largura. Lembrando que aqui é miniatura, tá? Faz aí no tamanho real. Aí, a primeira parte do bolso, essa daqui que a gente vai costurar, tem no tamanho real 20, tá bom? De comprimento. Aqui é o avesso, você vai colocar no direito do tecido, direito com direito, aqui na lateral da sua peça. Aí, eu subo aqui, ó, até ficar aqui, tá dando pra ver, ó, tem dois acima aqui, dois centímetros. Dois ou três, pode ser o quanto você preferir, porque dois ou três, porque pode ficar, o bolso vai ficar um pouco comprido. Aqui, vamos deixar três aqui, ó, tá vendo? Três para cima. Ok, colocou aqui, ó, está bem igualzinho aqui, aqui está certinho. Aí, é muito simples, você vai vir aqui, eu vou costurar com linha preta, que assim dá pra todo mundo ver. Costura, costura e costura. Para bem no cantinho, sobe o pezinho, faz um e meio aqui, bem devagar, pode até rodar com a mão, tá? Para bem no cantinho, volta. E seis. Pronto. Fez isso, o bolso já está costurado a primeira parte. Agora, você vai vir aqui cortar o meio. Corta o meio, um centímetro, Zante, para, parei. Corta no cantinho, não chega até a linha, tá? Corta só um pouco, não chega lá perto, nem vai lá perto, ó, só até aqui. Corta aqui, não chega muito perto. Por que não chegar muito perto? Porque senão, você corre o risco de cortar os cantinhos. E aí, o que você faz com esses cantinhos? Gente, eu tô ensinando bem devagar, porque esses cantinhos aqui é um risco terrível se você for muito lá, tá? E aí, como que você faz pra tirar esses cantinhos? Porque se você não chegar até o ponto da linha, na hora que você virar, vai dar uma ruguinha, e essa ruguinha não sai nem com ferro. Então, você tem que tirar esse cantinho. Você tira com esse aparelhinho aqui, que é furador, é como chama, é caseador, né? E descosturador. Eu uso mais pra descosturar, mas ele é legal. Ele tem esse, tem os pequenininhos também, tá? Esse aqui é o maior, tem esse. Esse aqui, ó, também, é bem menorzinho. Aí, você vai vir bem no cantinho, não chega na linha, aí você enfia aqui e, ó, faz assim, ó. E agora aqui, eu vou cortar também, tá? Coloca bem no cantinho aqui. Puxa e puxa pra cá. Assim, ó, vocês podem puxar e aí fica com o cantinho, ó, já bem esticadinho. Fez isso, aí você vai virar aqui do outro lado, que é o direito, tá? Parte do direito. Aí, já está costurado. Aí, eu vou jogar lá para o avesso, ó. Coloca lá embaixo, vira todo para baixo. Aqui, eu estou no direito. E aí, ó, puxa aqui, ó, bem certinho. Aqui, você pode passar, essa aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo do bolso, tá? Eu venho aqui, vou vincar com a minha própria mão aqui, mas pode ir no ferro. Essa parte aqui é bom ir no ferro, porque fica bem certinho. Vou alfinetar aqui só para segurar. Pronto. Aí, aqui é a parte de baixo, que é a parte maior do bolso. Você vai vir aqui e subir aqui embaixo, ó. Sobe fazendo essa lapelinha aqui do bolso. Você sobe até que chegue bem aqui, ó. Sobe mais. Ó, eu estou fazendo aqui no direito, mas pode ir lá no avesso, tá? Aqui é só para vocês verem. Tá vendo? Quando você sobe, já fica a sua lapelinha do bolso. Ah, eu quero ver do outro lado. Tá bom, vamos do outro lado. Vou retirar. Aqui no avesso fica assim. Aí, você, ó, sobe, sobe, sobe. É como se fosse uma dobrinha, ó. Tá vendo? Eu venho e passo essa dobrinha aqui. Aqui eu cheguei e encostei, ó. Tá bem encostadinho. Aí, eu vou lá do outro lado para ver se tá bom. Aí, eu olho aqui, vejo se tá um tamanho de 1,5. Aqui. Você pode já ir lá e passar. Mas eu prefiro alfinetar, olhar. Tem que olhar bem, tá, gente? Para ficar bem certinho. Pronto. Tá vendo? Para mim aqui, já está bom. Esse tamanho, ó. Agora que está assim, você vai virar e tampar o bolso. Que é a outra parte. Essa parte que é 20 por 25. Esta daqui era 28 de comprimento. E essa aqui é 25 de comprimento e 20 de largura. E coloca aqui em cima. E aí, a gente já faz o fundinho do bolso. Coloca aqui bem certinho. Eu vou aqui alfinetar aqui. Alfineta só a parte do bolso, tá? Pronto. Aí, para ficar firme e vocês não se perderem, a gente pode costurar direto. Mas, para a iniciante, é bom primeiro fazer o cantinho aqui do bolso, que é esse triângulozinho aqui. É bom dar um pês-ponto nele, tá? Então, como que a gente faz? Você vai pegar este lado do bolso, vai virar exatamente como está aqui. Eu vou virar isso aqui apontando para a máquina, essa parte. Tiro de cima o tecido da sua peça. E aí, eu acho aqui o triângulo, que está bem aqui, ó. Que é onde a gente tem que passar uma costura. Tá vendo a linha da costura do bolso? Então, é nela que a gente vai costurar. Um vai e vem. E aqui, você pode passar apenas uma costura. Ver se tá bom. Aí, depois sim, você passa umas duas ou três, que é para ficar bem firme, tá? No caso aqui, eu já vou passar duas, porque para mim, isso aqui é uma miniatura e já está bom. Aí, eu corto, pronto. Aí, então, eu já deixei aqui firme. Aí, eu vou voltar. E aí, olha. Olha aqui, ó. Sem ruga. Presinho. Do jeitinho que eu queria aqui, ó. Está ótimo. Tá vendo o cantinho? Olha que lindo que fica. Muito bonitinho, né? Agora sim, eu posso costurar, já que ele já está preso. Então, não vou mais precisar me incomodar com ele. Eu posso começar daqui até embaixo ou daqui de baixo para cima. Eu vou começar deste lado, que é o fundo do bolso. Venho fechando. Posso fechar quadradinho ou curvar aqui. Eu prefiro curvar, já que o bolso, eu vou vir com a mão mais na lateral. Então, eu tiro este biquinho aqui. Ó, eu vou curvar. Pode tirar antes, tá? Cortar antes. Aí, eu venho e subo reto aqui. Vou tirando o tecido da peça. Está vendo? Aqui é a parte de cima, que é o fundo do bolso. Vou puxando. Sigo retinho aqui. Paro bem aqui no quintinho da linha. E aí, volto aqui. Acho essa costura aqui, tá vendo? Deixa eu tirar esse alfinete daqui de baixo. Mas, mantém aqui, ó. No mesmo lugar, tá? Você não pode abrir aqui. Porque se você abrir, quando você costurar, vai ficar ruim. Então, tem que manter ele aqui, ó. Certinho. Pronto. Está certinho. Segura aqui. Eu volto. Aí, eu ponho minha mão aqui, ó. Pode alinhavar também, se quiser. Mas, aqui está certinho. Então, eu vou vir e costura aqui. Bem pertinho dessa costura. Tirar o alfinete aqui, para não incomodar. E pronto. Fechei o bolso. Eu volto aqui. Posso tirar esse alfinete aqui. Lembrando, passa ferro, tá? Antes de deixar ele solto. Aí, aqui, ó. Já está a parte do bolso. Aí, o que está aberto? Está aberto isso aqui. Aí, você vai vir aqui. Pronto. Ó, está certinho aqui. Está tudo certinho. Vem aqui e passa uma costurinha bem pequenininha aqui. Só acima aqui da lapelinha, tá? Vai, vem. Pronto. Firmei. Aí, o nosso bolso já está aqui, ó. Prontinho já. Para uso, aí só falta o acabamento. E aqui, você passando, ele fica bem certinho, tá? Esse tecido aqui é grosso. Olha que bonito que fica. Um bolso embutido. Aí, você vem aqui. Como que eu vou fazer o acabamento? O acabamento pode ser com overlock. Eu não aconselho o zigue-zague. Tem que ser um viés que é bem melhor, tá? Por causa do acabamento, já que ele não é forrado. Aí, você corta aí o excesso. Aqui, eu vou curvar, porque eu vou colocar um viés. Então, é melhor o curvado. Curva aqui também. Pronto, eu retirei aqui o excesso. Agora, eu posso fazer o acabamento. Eu vou fazer aqui com o viés. Viés pronto mesmo, comprado, tá? Pode fazer. No casaco, eu coloquei um viés de crepe. Que aqui, ó, pra iniciante, é só dobrar e costurar. Fica bem fácil mesmo de fazer. Lembrando que pode alinhavar, tá, meninas? Se tiver dificuldade, alinhar. Ó, tira aqui o tecido. Não deixa pra não prender. Tem... É. Usa a pontinha aqui, ó, pra segurar. Não correr o risco de machucar sua mão, né? Na agulha. Vai bem devagar aqui, ó, no... Na curva. Já tá aqui o pedaço. Pronto, aí o acabamento fica melhor vocês fazendo aí com viés. Já que não é forrado. E aí, fica assim. Aqui no canto, ó, escapou um pouquinho. Você pode vir e já... Passar de novo aí na sua... Você tá costurando com linha branca, tá, gente? Aqui eu tô só mostrando. E aí, vocês observam onde eu estou passando a costura. Aí, o acabamento fica assim, ó, na sua peça. Fica bem bonito, né? Aí, você vira aqui, o bolso já está pronto. Aí, você diz assim, como é que... E isso aqui é... O que que é isso aqui? Isso aqui é a lateral da sua peça. Que aí, você vai colocar lateral com lateral. Posturar... Faz acabamento na lateral da sua peça e o bolso fica assim. Olha que lindo! E assim ficou no casaco, tá? E bem profundo. Eu fiz bem profundo o... O... O do casaco. E ficou muito bom. Fica na lateral. E é um bolso embutido. Que dá pra todo mundo fazer, tá? E aqui está o bolso real mesmo. No tamanho real. Aqui já costurado na lateral. Ele fica bem profundo. Que eu quis fazer assim, ó. Bem profundo. E o acabamento dele eu fiz com o viés preto. Em todo o contorno. E aí, fica assim. Fiz os dois. Aqui também. No outro lado. É a mesma... Mesma forma, tá? Costurou a lateral. E igualzinho aqui. Eu mostrei pra vocês. E fica o bolso já prontinho, tá? Então, é isso que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado. E obrigado pela companhia ter aqui. E o casaco vai ficar aí abaixo na descrição completo, tá? E eu fiz passo a passo. Dá pra todo mundo acompanhar. Porque está bem simplificado esse casaco. Então, é isso. Obrigada pela companhia. Paz e luz pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto